Desafiei minha amiga a me achar nos Codes Coins no Minecraft. Mas o que ela não sabe é que eu tenho vários disfarces secretos. Beleza, Eduarda, pode começar a contar porque eu já vou me esconder, hein? Ai, ai, ai. Eduarda, hoje não tem brincadeira, hoje não tem trollagem. Pode ficar tranquila. Certeza, Marcelo? Claro, muita certeza, Eduarda, fica tranquila. Pode contar aí, até um minuto. Entendi. Pera, Eduardo, tu sabe contar até um minuto? Eu sei, Marcelo, são 60 segundos, seu doido. Não sou burro igual a você, não. Ah, tá, nem eu sabia que o minuto tinha 60 segundos, mas tudo bem. Um, dois, três. Beleza, galera, enquanto a Eduarda tá ali contando, agora é minha vez de trollar, né? Porque eu falei que não ia trollar, mas ninguém acreditou em mim, né? Claro que eu vou trollar a Eduarda, galera. Eu não sou bobo nem nada. Tá, às vezes eu sou bobo, mas ninguém precisa saber, não. E hoje eu vou me disfarçar de algum bloco aqui no Minecraft pra trollar a Eduarda, galera. Deixa eu escolher qual bloco é melhor aqui. Eu, eu, hum, deixa eu ver... Tá, galera, eu gostei muito dessa madeira aqui, Fih. Eu vou virar essa madeira. Fica vendo. Eu duvido vocês me encontrarem. Eu duvido. Eu vou dar 5 segundos. Já passou as 5 segundos. Alguém me achou? Eu tô aqui, galera. Olha aí. Eu virei skin de madeira. Calma aí, eu tenho que ficar aqui, galera, que daqui a pouco ela tá... Meu Deus, ela saiu. Su, lá vou eu. Beleza, Eduarda. Pode vir. Já tô escondido, tá? Eduarda, ó, me escondi num lugar aberto, tá? Todo mundo tá me vendo. Tu nunca vai me achar, mas tudo bem, né? Olha, Marcelo, eu achei itens bem legais aqui pra te achar. Que item? Uma espada de ferro. Que, que, que é isso, garota? Ai, ai, galera. Não tô nem vendo a Eduarda. Tá, você falou que tá num local aberto. Mas, mas eu posso tá mentindo também, né, Eduarda? Parando pra pensar. Deixa eu dar uma bisoiada aqui em volta. Pode bisoiar à vontade. Tu nunca vai me achar, minha filha. Ó, tem dentro das casas também, tá? Porque dentro da casa é aberto. Eu, eu, eu tô vendo aqui, ó. Dentro de casa tem ninguém. Mas você tá procurando direito, Eduarda? Eu tô procurando direito, Marcelo. E esquerdo, tá procurando também? Porque tá procurando direito e esquerdo, né? Ah, com certeza, né? Só acha que eu sou burro. Parei de fazer piada, galera. Marcelo, vem cá. É, eu não levei muita fé quando você falou que não ia me trollar. Não, não, eu, Eduarda, eu não te trolo nunca. Se um dia eu te trollar, eu sou maluco. Então pode ir pro hospital. Por quê, Eduarda? Porque você tá piradão da cabeça. Eduarda, eu tô, você que não tá me achando, eu não tô nem te vendo. Nem vendo a Eduarda eu tô, galera. Você não tá me vendo? Não, não tô te vendo. Será que tu fez um buraco aqui e saiu cavando? Ó, vou dar uma dica. Hã? Eu tô perto de uma casa. Olha, tem um monte de casa aqui, eu tenho um problema, então. Galera, por enquanto a Eduarda tá achando a casa, já deixa o seu like, beleza? Gente, mas o Marcelo não tá aqui, pelo amor de Deus. Eu tô até todas as casas possíveis do mundo e não tá aqui. É, Eduarda, procura, você vai conseguir, Eduarda. Você consegue. Eu tô tentando, né? Você sumiu do mundo. Ô, Eduarda, faz um favor pra mim rapidinho. Hã? Sabe aonde você começou a contar? Vem aqui rapidão. O que foi? Só pra você ver um negócio. Pera, eu tô indo. É, só um negocinho, um detalhe. O que é que você tá fazendo aí? Um, dois, três, Marcelo. Marcelo, vai cá. Oi, fala, Eduarda, pode falar. Olha só, eu não te vi. Você não me viu porque é um esconde-esconde, né? Se você me visse, seria errado. Não, 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 não. O que foi? Conta agora. Conta o quê, garota? A trollagem, Marcelo. Pode falar. Eduarda, não tem trollagem. Eu apenas me escondi com o meu dom. Eu sou profissional. Eu não acredito em você. Eu também não acredito em mim, mas tudo bem. Eduarda, vamos pro segundo round que agora tá valendo, tá? Foi só um teste pra ver se você era boa. Aham, e você não vai me falar trollagem. Não, é trollagem. Garota, eu tava dentro dessa casa aqui. Você nem entrou nessa casa. Nossa... Eduarda, você não sabe procurar, garota. Vai lá, pode contar. Agora... É valendo, tá, Eduarda? Ah, é valendo agora. Agora é valendo muito. Presta atenção que agora eu vou ficar bem esperto em qualquer sinal de qualquer coisa que seja diferente do Minecraft normal. Garota, perdeu até o ar. Um, dois, três. Meu Deus do céu, ela já tá contando, galera. Galera, agora eu tive uma ideia muito legal. Tá vendo essa cascata ali? Deixa eu ver se a Eduarda tá lá, tá? Tudo bem. Essa cascata aqui, eu posso virar um negocinho tipo a água. Galera, eu virei a água. Agora eu posso ficar aqui escondido. Ninguém tá me vendo. Pelo menos eu acho, né? E, ó, quietinho, galera, porque, ó, a Eduarda... Ó, cadê a Eduarda? A Eduarda tá lá ainda. Vamos se esconder aqui. Ó, eu não vou ficar aqui de frente, não. Vou ficar um pouco de lado. Vai que ela já vai direto pra cá e me acha, tá? Agora, quando ela for lá pra aquele lado, eu vou correr bater, galera. Vamos lá, vamos esperar que daqui a pouco ela tá saindo. Um, dois, três, lá vou eu! Ó, já, já, Edu... Não, tudo bem, já tô escondido, já. Eu tô agora esperto. Eu tô... Ai, ai. Porque eu tenho certeza que você tá me trolando, Marcelo. Eduarda, eu não trolo ninguém. Eu já falei que eu nunca trolei ninguém. Já trolei umas 30 vezes, mas aí foi sem querer, pelo menos. 30, eu acho que é pouco. Eduarda, você tá longe, hein, fi? Você tá... Ó, saiu da casa, ó, tá passeando. Ah, então você tá me vendo. Não, eu posso tá falando qualquer coisa também, né? Hum... Tá lá, pulando, galera. Inclusive, Eduarda, eu vou fazer um negócio aqui que nunca ninguém fez na história. Deixa eu ver se você não tá aqui guardando caixão. Não, eu não guardo caixão, Eduarda. Eu tô me escondendo em um lugar longe, né? Deixa eu dar uma bisoiada assim, ó. Olha o que que eu vou fazer. Galera, eu tô gravando um vídeo aqui agora com a Eduarda de esconde-esconde e eu tô escondido. E olha onde eu tô escondido, galera. Sou eu aqui, ó. Quem acha que a Eduarda vai me achar ou não? Bota aqui. Já tá... Eduarda, tá muito frio. Nem me achou. Tô fria? Então, quando você... Quando tiver quente, você fala. Não, tá. Eu falo. Galera, eu consegui até gravar o Instagram. Inclusive, aproveita e vê lá esses stories que tá lá no Instagram. Ai, 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 meu Deus, meu Senhor. Tá muito longe, Eduarda. Oi? Tá muito longe. Tá longe? Marcelo, você fez algum tipo de passagem secreta? Não, não, Eduarda. Calma, deixa eu dar uma respirada aqui que eu fiquei com falta de ar. É que eu tô um pouco nervoso, tá? Não, eu não fiz passagem secreta não, Eduarda. Eu não faço passagem secreta. Não sei. Meu Deus do céu. Você ficou meio nervoso nessa sua fala aí. É porque você tá aqui conversando comigo, Eduarda. Eu fico nervoso. Ah, é por causa disso. Não é porque eu cheguei perto de você, não. Você tá muito longe. Inclusive, eu não tô nem te vendo, Eduarda. Eu não tô nem te vendo, Eduarda. Marcelo, você é muito falso. Não, eu sou falso não, Eduarda. Calma aí. Ó, é. Não sei também, né? É, é, é. Ô, garota. Eduarda, eu não tô aí nessa casa, não. O que é isso? O que é isso? Corre, corre. Marcelo, não, não valeu. O Marcelo, por quê? Não valeu. Por que não valeu? Não valeu. Eduarda, eu falei que eu sou profissional desse game. Você brotou do nada. Não é do nada, Eduarda. Eu brotei do meu esconderijo. Eu tenho esconderijo, sabe? Que esconderijo me mostra? Não, não posso te mostrar. Vamos pro terceiro round, né, Eduarda? Terceiro e último, Eduarda. Se você... Aham. Eu vou fazer um desafio agora. Pode fazer. Eduarda, se você me achar, eu vou te dar 100 reais. É, eu quero. Você quer 100 reais? É óbvio que eu quero 100 reais. Meu Deus do céu, e se Eduarda me achar, galera, eu vou ter que gastar 100 reais. Tá bom, Eduarda, vamos lá, vamos lá. Pode começar contando aí, minha filha. Eu quero ver. Conta até um minuto, beleza? De olho fechado. Porque vai ser mais difícil, né? Aqui, aqui, aqui. Isso, fecha. Isso. Mano, fecha mais, Eduarda. Não, um pouco mais, Eduarda. Não, mais, mais. Não, pera aí. Não, tá bom, garota. Tá bom, sim. Não, tá bom. Não, tá bom. Pode começar a contar. Galera, a Eduarda não tá mais me escutando, e eu tô simplesmente do lado dela. Só tem um porém. Eu vou virar uma pedra, galera. E eu vou me esconder aonde? Do lado dela. Ela nunca vai me achar aqui. Galera, nem... Ó, fala a verdade. Galera, eu sumi. Eu não tô me vendo. Na verdade, eu tô me vendo, sim. Tá, eu tô aqui. Enfim, vamos nos esconder aqui, galera. Eu acho que tá perfeito, porque quando a Eduarda sair dali, eu acho que ela vai virar pra aquele lado ali, ó. Então ela nem vai me ver. Um, dois, três... E lá vou eu! Vou, Eduarda! Meu Deus, onde eu tô? Eduarda, eu tô escondido já, tá? Você tá escondido? Eu tô... Muito escondido. Ah, onde você tá escondido? Ah, eu tô... Galera, Eduarda... Você podia me falar, né? Eduarda, você não tá me perguntando aonde eu tô escondido no esconde-esconde, não, né? É claro que eu tô, Marcelo. É bom perguntar, né? Vai que você... Fica sem querer. Não vou, não vou falar não, Eduarda. Ó, vou te dar uma dica. Eu não sou esse villard aí. Não me diga. Eu poderia ser o villard, né? Eu já te trolei tanto. Ai, ai. Marcelo, algo me diz que tem um pressentimento que você está perto do lugar onde bate o nome. Não, não tô... Eu? Uhum. Uma vila desse tamanho, tu acha que eu vou ficar onde você conta? Vou ver se você tá guardando o caixão bem aqui atrás. Eu não tô, Eduarda, vai procurar, cara. Você tá gastando tempo. Simplesmente vai perder cem reais. Peraí. O que foi? Eu passei aqui. Ah, você passou aí, eu vi. Eu vi. E você... Não, eu não vi, não. Falei errado. Ah, então você viu. Não, eu não vi, Eduarda. Eu tô te vendo de longe, cara. Tá perdendo tempo aí. Não, peraí. Calma aí. 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 O que foi? Marcelo, você tá nervoso, Marcelo. Eu não tô nervoso. Eduarda, eu não fico nervoso. Marcelo, você tá nervoso. Você pegou algum buraco. Eduarda, eu fico nervoso só quando fico tremendo. E eu não tô tremendo. Eu não fico tremendo muito, não. Eu não tô tremendo, não. Marcelo, qual é a trollagem? Pode falar. Eu sei que você tá aqui perto. Pode falar que eu tô aqui esperando. Ó, pode lá ficar na parede onde você conta. Pode encostar lá tranquilamente. Tô aqui. Isso, fica aí. Agora... Agora eu não sei também, porque eu tô numa situação muito delicada. Como eu posso te explicar? Eu não sei como eu vou te explicar. Esse é o problema. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que você vai brigar comigo quando você vê, Eduarda. Ah, então quer dizer que o senhor estava me trolando. Não, 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 não. Não, Eduarda, eu não tô te trolando, não. Marcelo... Oi, pode falar, Eduarda. Me responde uma pergunta aqui. Claro que responda. A pedra se mexe? Se a pedra se mexe? É. Não, não. A pedra anda? Se a pedra anda... É, a pedra... Se a pedra anda... Olha, aqui onde eu moro, eu nunca vi uma pedra andar, tá? Se você vê, você me fala, que eu ligo lá pro Jornal Nacional. Só uma passeia cereja do bolo. A pedra tem formato de gente? Ah, e pode ser que sim, né, Eduarda? Talvez... Não, tira essa espada da mão, Eduarda. Corre muito, Marcelo. Mas corre muito, Marcelo. Sai, Eduarda! Você tá frito na minha mão, igual a um vestido. Eu desafiei minha amiga para um esconde-esconde no Minecraft. Mas o que ela não sabe é que eu posso ficar pequeno. Ou até mesmo usar disfarce pra ela nunca me achar. Beleza, Eduarda, você vai começar procurando. Por quê? Ué, porque você é bonita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis... Galera, eu preciso procurar algum lugar pra me esconder aqui nesse mapa. E o legal é que é um mapa de cores. Então tem várias cores pra eu me esconder. E a cor que eu escolhi foi a vermelha. Só tem uma coisa que Eduarda não sabe. Que eu posso me transformar numa lã vermelha. Sim, galera, eu tô usando um disfarce. Até a minha mão tá vermelha, ó. Então vamos procurar algum lugar pra gente se esconder aqui. E a Eduarda não encontrar. 51, 52, 53 e pronto. Não, lá vou eu. Tô nem aí. Não vou terminar de contar, não, porque eu tô paciente. Ô, Marcelo... Oi, Eduarda, já estou escondido. Hum, então irei te achar. Eduarda, posso falar a verdade? Eu não tô nem te vendo, tá? Só tô te dando dica. Ah, então tu não está me vendo. Eu estou num lugar muito estratégico. Então você está num buraco. Ainda transloquei, galera, transloquei. Hum, interessante, você translocou. Transloquei e continuo não te vendo. Vixe, eu tô num buraco aqui. Como é que sai daqui, socorro? Gente, eu tô perdida. Eu entrei no labirinto. Opa, soltou fogos aqui onde eu tô, Eduarda. Eu me enfiei num labirinto que eu não consigo sair. Cara, eu tô muito bem escondido. Eu duvido você me achar. Eu duvido, eu duvido. Nem eu iria me achar aqui se eu estivesse aqui. Opa, eu vi um algo. Eu não vi nada, não. Graças a Deus, eu não vi nada. Cadê você? Cadê? Eu não sei onde eu tô, não, Eduarda. Tu não tá vendo, não? Pode me dar uma dica? Ó, a dica é que eu tô no vermelho. Ué, eu tô aqui. É, então eu tava mentindo, né, Eduarda? Tá aqui dentro. Certeza que você tá bem. Gente, Eduarda tá bem ali. Vamos se esconder em outro lugar que ela quase me achou. Vou ficar bem aqui em cima. Tô nem aí, filho. Eduarda, o tempo tá acabando, hein? E se você não me achar, eu vou ganhar. Ô, meu Deus do céu. Cadê você, meu filho? Pelo amor de Deus. Não tô conseguindo te achar. Ninguém vai conseguir me achar no planeta Terra. Nem minha mãe. Tem um negócio aqui. O quê? Marcelo. Eu tô muito escondido, Eduarda. É impossível você me... Marcelo, não valeu. Você tá usando camuflagem. O que é isso? Ô, Eduarda, isso não tava na regra. Eu pensei que podia usar camuflagem, né? Ah, não, 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 não. Eu quero uma nova chance. Tá bom, Eduarda. Então vamos mudar de mapa também. E agora nesse mapa aqui vai ficar um pouco mais difícil. Porque ele é muito maior, Eduarda. Então tá bom, Marcelo. Pode começar a se esconder que eu já vou começar a contar. Um, dois, três. Minas, 31, 32, 50. Você tá contando errado, Eduarda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Parabéns, você sabe contar. Passou na escola. Agora vai se esconder. Galera, o que Eduarda não sabe é que eu posso ficar pequeno. Então eu só preciso procurar um lugar estratégico. Vou ficar aqui mesmo, filho. Eu posso ficar pequeno. Deixa eu ver um lugar que eu posso me enfiar aqui. Olha, aqui é a cozinha do Bob Esponja. A fritadeira dele aqui. Ah, eu gostei o meio desse baú aqui, né? Então é só eu botar esse comando aqui que eu fico pequenininho. Deixa eu ver se eu... Não, tá, eu não tô conseguindo entrar ali. Acho que eu tenho que ficar um pouco menor, galera. Pronto, agora sim eu passei, hein? Não tô mais gordo. Pronto ou não, lá vou eu. Mais que pronto eu tô, Eduarda. Eu tô prontíssimo. Eu não sei se tá certo, mas eu tô. Eu vou subir aqui bem em cima do restaurante do Sirigueijo. Do Sirigueijo, reconhecei. Do Siricascudo. É, então. E vou dar uma olhada panorâmica. Eduarda, eu tô tão tranquilo que eu vou botar o meu óculos do like. Pra quem não sabe, quando eu coloco esse óculos, você é obrigado a deixar o like no vídeo. Então, se eu fosse você, eu já deixava o like. Vou entrar aqui no restaurante do Sirigueijo. Ai, ai, tô me sentindo tão pequeno. Pequeno? Tô brincando, tô brincando. Ai, Marcelo, cadê você? Tá difícil de te achar, hein, menino? Ó, eu... Por que que esse baú soltou fogo? Você tá escondido dentro do baú? Eu nem sei onde eu tô. Vamos dar uma mais olhada aqui. Eu não, tô em lugar nenhum não, Eduarda. Caracas, eu já olhei tudo e tu não tá aqui. Já tô translocando, Eduarda. Já tô saindo da minha posição original. Ai, tá indo pra onde, menino? Que eu não tô te vendo. Tu tava aqui dentro soltando fogos. Eu? Ai, meu Deus do céu. Não, Eduarda, eu tô... Você tá perdida, garota. Peraí, peraí, peraí. Eu vou ver aqui em cima antes que eu não sou boba. Eu fiquei grande, eu fiquei grande. Vamos correr pra bater. Vamos correr pra bater. Corre, corre, corre. Vai, vai, vai. Um, dois, 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 Marcelo. Dancinha da vitória. Dancinha da vitória. Marcelo, já consultava que eu não te vi. Eu procurei o restaurante inteiro. Essa é a graça. Eu não posso te contar, Eduarda. Por isso que eu não me esconde, esconde. E não acha, acha. Ai, doeu. Marcelo, eu cansei. Agora quem vai me procurar é você. Tá bom, Eduarda, mas eu tenho uma coisa pra te falar. O quê? Já tô contando. Um, dois, três, quatro. Dá pra paredes, dá pra paredes. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Depois do onze vem e come. Galera, já que o Marcelo usou disfarce da outra vez, eu vou dar esse comando aqui e também vou me disfarçar de areia, galera. Então eu posso ficar em qualquer lugar que ele não vai me achar. 59, 57, 1, 6. Cabe, lá vou eu. Ó, Eduarda, eu tô frio ou eu tô quente? Você ficou morno. Eu perguntei se eu tava frio ou quente, não morno, Eduarda. Pera, tem alguma coisa ali naquele lugar ali, ó. Não tem nada aqui, não. Calma, Eduarda. O que você tá fazendo aí? Eu vi só a peralhinha na cabeça. Não tem nada aqui, não. Agora, como a Eduarda subiu aí, só Jesus sabe, né, galera? Impressão minha, ou a Eduarda estava com disfarce de areia? Fih, tô perto aqui do abacaxi. O que tem? Eu folhei abacaxi, eu senti você nervosa. Marcelo, vou te dar uma dica. Eu tô perto da âncora. Tá, eu tô em frente a ela, Eduarda. Eu não tô vendo ninguém aqui, tu tá atrás dela, né? Galera, eu vou usar uma estratégia que eu vou ficar no F5 e eu vou ver tudo que tá atrás de mim. É assim, eu vou tentar achar a Eduarda. Ai, eu não tô achando, eu não tô achando. Eduarda, cadê você? Você tá esquisito, hein, Marcelo? Eu, Eduarda, tô esquisito? Tá, tá fazendo um walk? Ai, deixa eu descansar aqui. Ainda bem que não tem ninguém aqui nesse canto, eu consigo descansar, né? Quê? Eduarda, eu tava te vendo o tempo inteiro. Não pode. Cabeça de prego. E é por isso que eu te desafio de novo, eu quero me esconder de novo. Pronto, Marcelo, eu vou começar a contar e você já pode se esconder. Tem que bater bem aqui, tá? Tá bom, Eduarda, pode contar porque eu vou ganhar. Gente, mas ela tá rápida, né? Meu Deus do céu, eu não sei onde eu vou me esconder. As casas são muito pequenas, não vale a pena esconder ali dentro. E por que esse village tá com chave? Não vai entender. Pera, falando em village, por que não eu virar um village? Isso não faz sentido. Pronto, agora eu sou o village. Só tem um problema, eu preciso agir como village. E village fala... 99,100. Pronto, galera. Eu estou com uma nova estratégia. Aumentei os meus olhos para enxergar o Marcelo melhor. Sei que vai dar muito tempo, viu? Você tá de olho e eu tô escondido, tá, Eduarda? Esqueci de falar. Ah, você já tá escondido. Vou te dar uma dica muito forte, você tá muito longe de mim. Que isso, Marcelo? Tá morrendo? Não, eu imitei aqui o village. Adoro imitar, não é porque eu sou um, não. Ah, entendi. Eu tô com ótimos olhos, porque agora eu posso enxergar tudo. Nossa, você tá muito olhuda. Ai, ai, que isso? Gente, no meu ombro, que absurdo. Não sei, Eduarda. Você tá batendo, village? Você tá ficando doido? Village não bate, não, garoto. Você tá doido. Para de bater nos village. Eles são tão coitadinhos. Tadinhos, olha lá a cara deles. Village, você tá estranho, esse village aqui. Eduarda, o que tem um village? Não tem nem como me transformar em um village. Eu tô vendo a Eduarda batendo village. Isso não pode. Ué, mas não tem ninguém aqui perto. Esse village me deu uma flechada. Sai, sai. Para, Eduarda. Sai, sai. Volta aqui. Volta aqui. Corre, village. Corre. O village sabe nadar. Volta aqui. Eu vou comprovar agora. Nada, village. Nada, village. Nada. Não deu tempo, cara. Não dá mina. Marcelo, pode contar que agora é eu que vou me esconder. Tá bom, Eduarda. Pode aí, eu já vou lá para aquele lugar. Já vou começar. Inclusive, já comecei a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui é um ótimo local. Uma ótima localidade. Tudo bom, seu corvo? O que ela não sabe é que eu não vou ficar grande desse tamanho. E sim, desse tamaninho. Nossa, isso aqui é uma planta ou é uma árvore? Decide, né? Eduarda, cadê você? Estou aí, escondida. Ah, faz sentido, né? Por isso que o nome é escondido. Eduarda, inclusive, eu já estou de férias, já estou aqui numa praia. Tu não está aqui perto, não, né? Não, imagina. Ó, já vou até pegar um barco aqui para mim. Olha aqui o meu barquinho. Ele só é um pouco grande para mim, galera, mas é normal. Isso aqui é super normal ao tamanho desse barco. Eu vou continuar bem quietinho no meu buraco aqui. Que peixe é aquele ali embaixo? Peixe? Não tem peixe, não. Deixa ela ver, galera. Deixa eu sair aqui do meu barco. Eu vi um negócio aqui embaixo muito estranho. E tem uma cor branca e não é... É, peixe tem branco. O que é isso, Marcelo? Eduarda, o que você está acontecendo? Por que você está escondida no meio da água? Calma aí, tem que respirar. Porque eu estou escondida, ué. Então toma. Para, Eduarda. Isso não vale, isso não vale, Eduarda. Ela está pequenininha. Para de me bater. Então e agora, Eduarda? E agora? E agora? E agora? Pronto. Eduarda, eu acho que a gente tem que fazer mais algumas partidas para decidir quem é o ganhador. Então basicamente é melhor de três. Quem ganhar três primeiro, vence. Ai, é muita partida. Estou com preguiça. Vou voltar para a praia, né? Mas vai ganhar dez diamantes quem vencer. Dez diamantes? É. Vamos jogar, né, Marcelo? Vamos, vamos. Tá bom, Eduarda. E quem vai começar procurando, sou a Joy. Graças a Deus. Vai ao trabalho aí. Vai esconder logo, hein. O tempo está acabando. Tá, tá bom. Galera, eu vou fingir que vou contar. Só que na verdade, eu vou trapacear. Porque eu já sei a técnica desse mapa. Com certeza, a Eduarda vai usar disfarce de bloco. Só que o que ela não sabe é que eu tenho isso aqui, galera. Câmeras de segurança. E é isso que eu vou botar no mapa inteiro. Eu estou muito escondido. Meu Deus, ainda estou com esse olho. Galera, eu vou botar uma aqui em cima. Olha a altura disso. Vai dar para ver tudo. Uma aqui tá bom. E vamos lá, Eduarda. Valendo. Eu estou na cor totalmente errada. Eduarda, cadê você, hein? Já estou te procurando, garota. Corre, corre, corre. Lembrando que você tem apenas um minuto para se esconder, Eduarda. Relaxa, Marcelo. Já estou me escondendo. Galera, deixa eu ver aqui. O que a Eduarda está fazendo na câmera? Vamos ver se eu encontro ela. Pera, eu vi alguém passando, andando ali. Deixa eu trocar de câmera. Olha quem está aqui, Eduarda. E ela está disfarçada. Nossa, me deu uma vontade de ir para o amarelo agora. Amarelo? Ah, que isso? Eu adoro amarelo. Não tem necessidade nenhuma de vir para o amarelo. Eduarda. O que é essa pessoa aqui? Sai daqui! Não! Um ponto para mim. Beleza, Eduarda. Já estamos em outro mapa. Agora é um tema chinês. E eu vou contar e você vai se esconder, tá bom? Tudo ótimo, Marcelo. Adoro me esconder. Ó, vamos lá. Vou entrar em uma casa aqui. E um, dois, três... Galera, eu não vou nem ter muito esforço para me esconder, entendeu? Eu vou fazer a seguinte maneira aqui. Virei uma vaca. Pronto. Agora eu vou ficar bem de boa, bem tranquilita. Lá vou eu, Eduarda. Já estou indo. Cadê você? Nossa, tem porco. Tem muito animal nesse mapa aqui, hein? Tem, né? Bonitinho esse mapa. Eduarda. Oi. Essa vaca acabou de comer uma grama na minha frente. Que bonitinho. Ai, não bate na vaca, Marcelo. Eu estou vendo você batendo na vaca. Não, eu vou ignorar. Ó, por que esse porco está... Eduarda, tu está disfarçado de água animal, né? Não estou, não. Ó, ó, por que essa vaca está correndo? Não tem vaca correndo, não. Essa vaca estava cor... Tá, eu vou olhar para trás. Se essa vaca correr... Eduarda, eu estou olhando, tá bom. Eduarda, você é essa vaca. Você é essa vaca. Volta. Eu não estou, não. Volta aqui, Eduarda. Eu estou te vendo. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus, meu Deus, gente. Troca, 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 troca. Vira um peixe. Virou um porco, Eduarda. Eu não acredito. O Anel é um porco. Olha o peixe. Por que você está rindo, Eduarda? Mano, tem muito peixe aqui. Vou começar a matar esses peixes, Eduarda. Não mata peixe, não. Tadinho do peixe. Não, não mata o peixe. Vamos lá ler, vamos lá ler. O peixe é amigo. Não. Pronto, matei. Não. Você era o peixe? Eu era, Marcelo. Eu não acredito. Era o peixe, era a vaca. Desafiei a Eduarda a se esconder no esconde-esconde no Minecraft. Mas o que ela não sabe é que eu tenho várias câmeras secretas para trapacear. Marcelo, hoje eu que vou me esconder. Eduarda, tu que vai se esconder, só que só tem um problema, Eduarda. Eu sou profissional em procurar. Uhum, sei. Você está me zoando? Claro, eu estou sempre te zoando, Marcelo. Eduarda, você tem um minuto para se esconder. Bora. Uhum. Beleza, galera. Vamos lá contar até... Pera, eu esqueci até quando contar. Tá, gente, eu tenho que ir me esconder do Marcelo, mas eu não sei onde eu vou me esconder. Moço, me ajuda. Tá bom, ele só olhou para a minha cara e cagou para mim. Eu vou vir aqui dentro, ó. O que eu faço? O que eu faço? Tive uma ideia. Vou abrir um buraco bem aqui. Eu vou pegar essa braca. Botar uma aqui, uma aqui. Ok, eu acho que vai dar certo. Aí, com isso eu pego um quadro. É, no caso, não é para ficar assim, né? Eu boto ele aqui, aqui. Ih, aqui foi. Olha que obra de arte bonita. Aí, ó, dá para eu me esconder aqui atrás, gente. Ó, tá vendo? Ó, olha eu aqui. Ó, tudo certo. O Marcelo não vai me achar aqui dentro. Beleza, galera. Vamos lá. Agora, a gente tem que achar a Eduarda. Ela já está escondida aqui. Eu não sei onde ela está. Porém, eu tenho uma coisa que ela não sabe, galera. Câmera de segurança. Ó, já estou aqui. Tem um quadro gigante aqui. Eu não sei porquê, né? Vamos para outra. Eu consigo ver. Eu tenho uma câmera, galera. Muito especial. Vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo esse negócio aqui no céu? É uma câmera que eu botei. E nessa câmera, ó. Espera, não é aqui, não. Cadê a câmera, gente? Meu Deus, eu perdi a câmera. Aqui. Galera, eu consigo ter uma visão daqui de cima, ó. Ó, de toda a vila. Enfim, vamos voltar para a chamada com a Eduarda. Ô, Eduarda. Oi. Eu já saí, hein? Já estou te procurando, hein? Cabeça de prego. Pode procurar à vontade. Ah, então quer dizer que você é um village, né, Eduarda? Eu sou, com certeza. Ai, tadinho. Bati no Juninho. Ô, cara, não bate em mim, não, pô. Eu só quero plantar. Desculpa, Juninho. Desculpa. Ai, meu Deus do céu. Essa vila aqui é gigante. Como eu vou achar, Eduarda? Calma aí. Eu tenho que respirar. Eduarda, eu estou quente ou crio? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já entendi que eu estou frio. Eduarda cantou Frozen. Inclusive, eu sou parecido com a princesa da Frozen, né, galera? Olha só. Nada a ver, Marcelo. Pelo amor de Deus. Eduarda, você está dentro dessa casa? Não, não está dentro dessa casa. Ai, que sujo. Tu achou que eu ia te achar, galera? Ah, achei. Sei lá. Ai, meu Deus do céu. Galera, deixa eu ver aqui, né, se eu vou jogar uma movimentação estranha. Tá. Eduarda, eu proponho um desafio pra você. Que desafio? Eu proponho você sair do seu esconderijo rapidão. Tipo assim, só botar a cara, sabe? Só pra eu... É porque você está muito escondida, né? É, eu estou botando a cara aqui direto. Você que é lerdo. É, eu sou muito lerdo, Eduarda. Eu realmente não estou conseguindo te ver. Eu tenho que procurar mais. Você está escondida, né, Eduarda? Eu estou escondidinha. Ninguém vai mexer aqui, não. Ah, é. Lembrei que a gente está brincando de esconde-esconde, né? Então você só poderia estar escondida. Você tem um... É, no caso, esse é o objetivo mesmo. É, é verdade. Então, cara, deixa eu ver. Já que a Eduarda está com a cara pra fora, né? Talvez eu não ache ela ou ache, né? Ué, impressão minha ou esse porco se mexeu? Eduarda? Ah, o porco se mexe, né? Pera, que porco? Como você sabe que eu estou falando de porco aqui? Como que você sabe que tem um porco? Porque você falou do porco, Marta. Mas e se eu te falar que esse porco é um quadro? Pera aí. Quadro? Por que você está rindo, Eduarda? 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 Eduarda, o que é isso? Cadê você? Não, calma. Volta aqui. Volta aqui, garota. Ela está voando. Ela está voando. Aqui. Ah, não, mano. Galera, a Eduarda fez passagem secreta. E ainda está rindo da minha cara. Só porque eu sou bonito. Não, porque você é burro. Eu sou burro? Marcelo, como é que ia ter um quadro gigante numa vila? Eduarda, posso falar a verdade? Eu não te contei. Eu deixei você ganhar. Ah! Ai, ai. Ai, eu sou muito bom, eu sou muito bom. Eu deixei você ganhar, Eduarda. Vou até coçar meu nariz depois, Eduarda. Coça teu nariz, sabe o que, Eduarda? Eu quero uma revanche. Eu quero uma revanche. Você quer uma revanche. Sim, eu quero que você se esconda de novo. Para perder de novo. Ah, você vai perder de novo então, tá? Garoto, eu não perdi, não. Eu deixei você ganhar. É um minuto, um, dois, três e já. Beleza, galera. Vamos pegar logo a câmera aqui para ver onde a Eduarda vai se esconder. A gente tem que achar uma câmera boa para a gente conseguir ver ela lá de cima, galera. Olha ela ali, olha ela ali, olha ela ali. Tá, gente. O Marcelo não está me ouvindo mais. Ele está ali contando. E eu vou... Já sei, eu tenho uma ideia. Eu acho que eu vou me transformar nisso daqui. Eu estou parada. Eduarda, esconde, esconde. Você tem que se esconder, né, o maluca? Se você ficar parada... A Eduarda acabou de virar um villager na minha frente e isso me preocupa, galera. Meu Deus, vamos ver onde ela vai se esconder, galera. Ela está fingindo ser um villager. Olha que salafrária! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Não estou vendo mais ela. Olha ela ali, galera. Olha ela ali. Ela está andando. Ela está andando. Mal sabe ela que eu estou vendo ela daqui de cima. Olha, galera. Gente, ela está meio maluca, né? Vocês podem ver. O quê? Gente, a Eduarda está pegando os trigo da vila. Sempre falei que ela adora comer, né, galera? Ela já está roubando os pãos. Enfim, vamos começar. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou um fazendeiro. Fazendeiro. Um, dois, três, lá vou eu, Eduarda. Na mão. Vamos lá. Eu quero que você me fale se eu estou quente ou frio, Eduarda. Você está morro. Espera, você é plantação? Claro. Eduarda, me explica um negócio aqui. Essa plantação tinha. Quem colheu ela? Mas deve ter sido o village. Tem fazendeiro aí, não tem? Acho que tem o village fazendeiro, né? Mas ele não colhe tudo de uma vez. Mas tudo bem. Beleza, vamos ver dentro da casa, né, galera? Porque a Eduarda gosta de se esconder assim, né, Eduarda? Você acha que me engana, mas você não vai me enganar hoje, Eduarda. Sei. Ué, está rindo. Por que tem mato dentro da casa, cara? Tem uns village conversando aqui. É o Osvaldo e Osveldo. Esse aqui, inclusive, não tem nariz, né? Nunca vi um village sem nariz. Tudo bem. É, tem uns esquisitos aí mesmo. Ó, esses aqui estão... Contando fofoca do vizinho, né? Mas tudo bem. É claro, os villagers são tudo fofoqueiros, né? É, é. Deixa eu ver naquelas casas ali que eu não vi ainda, galera. Porque eu achei bem... Por que é que você está rindo, Eduarda? Eduarda. Eduarda Berude da Silva. Por que é que você está rindo? É... Eu tenho cara de palhaço pra você estar rindo, Eduarda? Tem. É porque eu tenho medo de sair. Eu tinha esquecido, galera. Me desculpa. Por que é esse village aqui que está fora da vila, gente? Hum. Hum. Vai te... Eduarda! Você é o village! Na tua frente! Eu bati na tua frente! Ai, ai, galera. Eduarda me trollou de novo. Eu vou procurar mais uma vez. E agora eu tenho certeza que eu vou ganhar. Meu Deus do céu. Sabe por quê? Também não sei. Vai se esconder. Um, dois, três e já. Um, dois, três. Ai, meu Deus. Onde é que eu vou me esconder agora? Beleza, galera. Já vamos pegar aquela câmera que eu gosto, que é essa aqui de cima. E vamos ver pra onde que a Eduarda vai agora, galera. Que agora eu não vou deixar ela se esconder. Ah, ela vai entrar no templo. Pera, tem um templo no meio de uma vila. Agora que eu percebi isso. Pera, 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 pera. Ela está entrando no templo, galera. Será que ele... É aqui! Ela está aqui! Ok. Galera, eu acho que ela está procurando algum lugar pra se esconder. Ela não vai tampar aquilo ali, não, né? Porque se ela tampar... Ela tampou, meu Deus do céu. Eu vou ter que ir lá. Tá, galera. Tá, galera. Acho que já deu tempo, não já? Um, dois, três. Lá vou eu. Pronto ou não? Pode vir, Fih. Eu estou preparada. Super escondida. Eduarda, super escondida é uma palavra muito forte, tá? Por quê? Não sei, cara. Então deixa eu ver onde eu vou procurar, galera. Nas casas eu já vi que a Eduarda não está, né? Inclusive tem esse quadro que é fake. E eu acho que tem uma coisa que eu não entendi aqui. É que tem um templo do deserto no meio da vila. Estranho, né? É, né, Eduarda? É muito estranho isso. Inclusive, eu vou procurar dentro desse templo, né? Por que não, né? Porque até agora a Eduarda não se escondeu aqui. Então é bem improvável, galera. É porque é bem improvável. Eu não entendi. Ah, por que, Eduarda? Não sei. Tem um village aqui, ó. O que tem um village aqui escondendo? Ué, o village ele gosta de... Ah, não é assim não, Eduarda. Na última vez você era um village. Para de tentar me enganar. Ah, deixa eu procurar aqui. Ok. Ué, será que a Eduarda está aqui embaixo? Não, não é? Não, né? Não, né? Não, Eduarda! Não, não clica aí! Se você clicar aí eu vou explodir tudo! Desafiei minha amiga a me achar nos Coisas Conde no Minecraft. Mas o que ela não sabe é que eu posso virar monstros para assustar ela. Tá bom, Marcelo. Eu vou começar a contar aí, ó. Só pode se esconder dentro da vila. Ih, Eduarda, vai ser muito fácil se esconder dentro dessa vila. Eu sou o melhor escondedor do mundo, Fih. Sem eu aqui. Um, dois, três, quatro... Já tá contando! O que é isso? O que tá acontecendo? Beleza, galera. Eu preciso arrumar algum lugar para eu me esconder. Só tem problema. Eu não sei onde eu vou me esconder. Se bem que a gente tem uma vila aqui muito grande, né? A gente pode procurar alguma casa. Mas hoje eu quero fazer uma trollagem com a Eduarda, né? Como sempre. Eu sou muito maluco, galera. Hoje eu quero assustar a Eduarda. De um jeito um pouco diferente. Eu trouxe um negócio aqui muito legal no Minecraft que vocês vão ver. Eu posso virar qualquer animal. Inclusive uma vaca. Isso é meio maluco, né? Eu virar uma vaca. Mas tudo bem. Só que, galera, eu não quero uma vaca comum. Uma vaca comum não assusta a Eduarda. Porque hoje o meu objetivo é dar um susto na Eduarda. Então eu trouxe um negócio um pouco diferente. Eu virei uma vaca assustadora, véi. Olha essa vaca. Meu Deus do céu, dá até medo esse negócio, Fih. Galera, isso aqui realmente é uma vaca, tá? Só que eu troquei a textura dela. Só tem uma coisa. A Eduarda não sabe disso. Então já vamos se esconder aqui dentro de uma casa que quando ela abrir, ela vai tomar um susto quando ver essa vaca que não é uma vaca. Cadê ela? Cadê ela? Tá contando ainda? 875. Marcelo, você já se escondeu? Já, Eduarda, pode ir, Fih. Já tô escondido. Graças. Agora eu tô, agora eu tô. Tá bom. Tô saindo já aqui no mundo lindo. Pode sair, Fih. Já tô escondido. Eu acho que você não se escondeu direito não. Não é possível, porque eu tô te ouvindo muito bem. Eduarda, eu sou o melhor escondedor do mundo, Fih. Tu nunca vai me achar aqui nunca. Pelo menos é aqui onde eu moro, né? Ah, Marcelo, será que você não tá me trolando assim? Eduarda, tu acha que eu vou te trolar, Eduarda? Eu não preciso de trollagem pra me esconder, não, Fih. Eu sou muito bom. Tu é essa ovelha aqui? Eu sou uma ovelha, Eduarda. Como que eu vou virar uma ovelha? Não tem como. Isso não existe. Não existe. Pelo amor de Deus, Marcelo. Tá muito difícil de te achar. Você se esconde... Olha, você se enfiou num buraco, é isso? Eduarda, você tá muito longe de mim. Muito longe, meu Deus do meu coração. Vou até tocar o sino aqui, ó. Ela também, Eduarda, fica mais maluca, né, gente? Ai, ai. Ó, tá muito frio, Eduarda. Eu não tô nessa casa aí que você entrou. Não tô nessa casa. Você nunca vai me achar. Tá bom. Então vai estar nessa daqui, certo? É. Que que é isso? 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 Que tem um negócio aqui, Marcelo. Pelo amor de Deus, ele deve me ajudar. Que negócio? O que, garota? Volta lá na casa, vê se tu encontra alguma coisa. Marcelo, tinha um bicho aqui. Que bicho que é, Eduarda? Cadê? Cadê? Onde tem que bater? Onde tem que bater? Aqui, 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 aqui. Sai, 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 sai. Não, não. Bati, bati. Ela me achou. Mas, Eduarda, que bicho que você viu ali que eu não vi nenhum bicho? Marcelo, eu nem te conto. Era um bicho tão feio. Tão feio, tão feio. Parecia até com quem. Parecia com quem? Parecia comigo? Parecia tinha um cabelo preto assim, sabe? Eu não sei nem... Então era o Brad Pitt, né? Porque eu sou o cara mais lindo do mundo. Marcelo, o Brad Pitt não tem bolo vermelho. Ah, então não era eu, não. Não sei. Aí pode, você tá mentindo. Eu sou bonito. Vem não, vem não, vem não. Mas, pelo menos, Eduarda, você ganhou a primeira partida. Mas eu te desafio o segundo round. Porque esse round aqui eu vou ganhar. Esse round, eu vou ganhar. Tu vai ganhar o quê, Marcelo? Tu vai ganhar um tapa nessa tua cabeça feia aí, ó? Que isso, garoto? Vamos lá. Pode começar a contar. Tu quebrou a minha parede aqui. Desculpa, garota. É emoção, é emoção. Entendi. Tá bom, Marcelo, eu vou começar a contar de novo, já que você quer revanche, né? Que você perdeu. É que eu sou muito bom, Eduarda. Tá bom, ó. Não pode usar nada desses negócios que eu sinto. Tá usando um monte de coisa aí. Tá dizendo que eu... Eu! Eu não tô usando nada, filho. Eu tô jogando... Nem fui eu, foi o... Tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que é que você tá contando? Meu Deus. Galera, agora eu tive uma ideia ainda melhor. Eu não vou virar uma vaca. Eu vou virar, sabe o quê? Uma galinha! Pocó! Tô pensando bem, eu sou maluco Agora que eu lembrei Mas essa galinha, galera, ela não dá susto Ela não dá medo nenhum Ela é só uma galinha que bota ovo Eu quero uma coisa mais diferente Uma galinha que bota macarrão Tô brincando, gente E se a galinha tivesse formato de uma dentadura humana? Sim, galera, é isso Olha isso A minha galinha virou uma dentadura Eu sei nem falar Dentadura ambulante, filha Ela anda Cara, isso aqui com certeza vai dar um susto na Eduarda Só que agora eu vou fazer um negócio um pouco diferente Eu vou se esconder bem aqui atrás Eu tô escondido atrás da Eduarda 99, 100 E é isso, garota, demorou muito tempo Já me escondi há muito tempo E ó, tá muito frio Tá muito frio É muito frio, você nunca vai me achar, filho, nunca Tá bom, eu vou Eu vou aqui, ó Porque se tá frio, você tá lá do outro lado É, com certeza, ó Ih, galera, ela foi embora Nunca mais vou ver a Eduarda Deixa eu ver aqui Ah, não Ai, ai, me deu até vontade de escovar o dente Escovar o dente? Por que, Marcelo? Tá com bapho? Não, não Que isso, garota Porque eu sou uma dentadura Sou nada, não Pode ficar tranquilo Oi? Eduardo, olha lá, galera A Eduarda entrou na casa Acho que tem um pãozinho aqui Que delícia Olha lá, fecha a porta Isso, fecha a porta, Eduarda Então você tá me vendo, né? Será que eu tô... Olha ali, galera A Eduarda ali, ó Apá Você tá me vendo Meu Deus do céu Meu coração quase parou de funcionar, velho Vou ficar observando bem aqui Porque, sei lá Vai que Marcelo dá o mole É, é, Eduarda É, é, é Que que é isso? Que que é a dentadura do meu avô Tá correndo atrás de mim, gente Pelo amor de Deus Que que é isso? Que que é a dentadura do teu avô, filho Que que foi, Eduarda? Que que é isso? Marcelo, vem cá ver Vem cá ver Eu tô indo, eu tô indo Corre, corre Se prende numa casa, se prende numa casa, Eduarda Tem um bicho de dente aqui Correndo atrás de mim Se prende numa casa, essa garota Meu filho, eu não tô conseguindo Não tô tendo reação pra isso aqui Fecha, fecha a porta Que que é isso? Que é isso? O negócio tá... Eu tô até com medo Que que foi? Ah, eu vou é bater, filho Cadê, cadê, cadê? Não, 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 não Eu tô indo Corre, 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 corre Olha Pati, o Marcelo Marcelo, você tá roubando, Marcelo Que que eu tô roubando, Fefe? Eu tô roubando, Marcelo Tem acontecido coisas muito estranhas, Marcelo Coisas muito estranhas Eu não tô vendo nada Alguém tá vendo Você tá vendo alguma coisa em casa? Eu não tô vendo nada Toda vez Que aparece um negócio estranho, esquisito, feio, bizarro, igual a você Que elogio bom O negócio some e você aparece? Sabe o que é isso, Eduarda? Eu também não sei, filho Tem que descobrir Mas eu que não sou Marcelo, olha só Você tá me trolando Eu tô sentindo que tem 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 os dedos seus aí Nesse negócio Eduarda, me fala um dia que eu te trollei Todos eles Isso aí é verdade Eu não posso negar, né, galera Que todo dia eu trolei Então tá bom, Marcelo Você não está preparado para o nosso último round Claro que eu tô preparado, garoto Por quê? Não tá, não Porque eu vou te procurar até debaixo da terra Que isso? Lá depois da Bedrock Caindo do infinito Eu vou te Engajou Beleza, galera Agora é o último round Então eu preciso dar o susto maior que o mundo, né, Eduarda? Sim, um sustão, né? Não sei se essa palavra existe Então pra dar esse sustão Eu vou virar eu Só que não eu, assim, normal Porque eu sou bonito, né, galera? Todo mundo sabe Eu vou dar uma modificada Porque eu vou ficar exatamente assim A minha cabeça saiu do lugar, galera Olha isso aqui Vocês acham que isso aqui vai dar um susto, né, Eduarda? Eu tenho certeza, filho Olha lá meu esqueleto Olha ali minha cara Isso aqui tá muito engraçado E o pior Tô cheio de ketchup, galera Comer um cheeseburger e fazer o quê? Cadê? Eu preciso me esconder em algum lugar Eu preciso me esconder em algum lugar E Eduarda tá ali contando Eu vou lá fazer um barulho de peido, galera Ó Rapaz Tá trovejando, Eduarda Tá chovendo Poxa Tu peidou aqui do meu lado? Saiu correndo, meu filho? Peidei nada, filho Isso aí foi a formiga Galera, só tem um problema Eu não consigo entrar nas casas Ó, não dá, filho De tão cabeçudo que eu sou Mas quer saber, Marcelo? Pronto, não, lá vou eu Se você não se escondeu agora Você vai se esconder Porque eu perdi a paciência Já contando aqui, entendeu? Ah, galera, Eduarda saindo ali Vamos ver onde é que tá Essa casa aqui aberta, gente Que isso? Ué, já tava aberta, Eduarda Você não lembra, garota? Eu não lembro mesmo, não Não lembro, não Tu tá aqui? Eduarda, eu me escondi muito bem agora É impossível você me achar, garota Ah, é impossível eu te achar É, 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 é Então onde você tá, Marcelo? Eduarda, eu não posso falar onde eu tô, né? Porque a graça do esconde-esconde É a gente não contar onde a gente tá, né? Porque senão seria procura-procura Ou achar, tia Faz sentido o que falei Faz sentido, faz sentido Faz, faz sentido Nem eu sabia que fazia Então é que tu não tava aqui, ó Guardando o caixão, né? É que tu tá nesse buraco aqui Eduardo, eu tô muito longe de você Inclusive, eu não tô nem te vendo, garota Tu não tá me vendo Não, é pro... Não, não tô te vendo Não, nunca te vi Não, entendi Então tu tá pra cá Aqui Não Galera, Eduarda tá lá longe Cês tão vendo? É de cadê, o Marcelo? Eduarda, fecha a porta Você entrar na casa e não fecha a porta? É, eu não vou fechar a porta não Porque se você fechar, eu vou ouvir Galera, Eduarda, é esperta em 100% de QI O cérebro dela deve estar igual um macaco batendo assim, ó Olha, eu não sei se tá igual um macaco batendo Mas se eu tô pensando, eu tô Fih, por enquanto eu ainda tô bem escondida Eduarda nunca me achar E quando ela me achar, né, galera? Ela vai ter uma estrelha Tá, eu já vi todas as casas, praticamente Só falta essa aqui Falta essa aqui, eu vou nessa Beleza, pode ir aí na casa que falta, Eduarda Porque eu já tô aqui assim, ó Me prepara... O que é isso, Marcelo? Tá tudo bem com você, meu filho? Pelo amor de Deus Vamos no médico Vamos no médico Marcelo, você não tá bem, não O que é isso, Marcelo? O que é isso? Bati, bati, bati Bati Não, olha só Eu sabia Eu sabia que você tava me trolando Eu sabia Eu sabia, eu sabia Por que, Eduarda? Ai, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça Minha cabeça parece que tá latejando Isso tá meio macabro, Marcelo O que é que você... O que é que aconteceu, Eduarda? Vai se olhar no espelho, vai Deixa eu ver o que é que eu... O que é que é isso aqui, meu Deus do céu? Gente, pior que eu tô assustador mesmo, filho Olha o meu pescoço, filho Meu pescoço pareceu uma girafa Eu tô igual uma girafa Sai daqui, sai, vai, vai Sai daqui, sai daqui Deixa eu te enterrar um pouquinho Ih, obrigada Sai daqui, menino Dá medo eu, hein? Pelo amor de Deus Medo não, filho Eu tô bonito Eu passei a maquiagem Foi isso É, tô igual um modelo Assim, não sei se você sabe Mas o Halloween já passou Pra você fazer uma maquiagem tão feia dessa Só me avisar agora Desafiei minha amiga Para uma batalha de esconde-esconde No Minecraft Mas o que ela não sabe É que eu vou usar passagens secretas Pra me esconder Beleza, Eduarda Você vai começar contando Que isso Eu sempre começo É porque você é muito bonita, Eduarda Ai, obrigada É mentira, tá? A gente falou só pra ela conversar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Já começou, gente? Beleza, galera Preciso arrumar algum jeito de me esconder nessa vila Só vale se esconder aqui 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Mas o que Eduarda não sabe É que eu tenho passagem secreta E a primeira passagem que eu vou usar Vai ser bem aqui, galera Do lado dela Ela tá bem ali contando Muito feia, inclusive E eu vou quebrar essa cama aqui Porque o meu primeiro item de passagem secreta É uma cama falsa, ó É só eu botar aqui E pronto, galera Vocês devem achar que isso aqui é uma cama comum Só que não Se eu clicar com o botão direito Eu consigo ficar embaixo da cama Ó, 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 ó Não tá fechando Tá, eu tenho que cavar um buraco pra baixo aqui Calma aí Aonde é que você tá, Marcelo? Então, Eduarda O nome da brincadeira é Esconde-esconde Se eu te contar Não vai ter graça, né? Verdade Eduarda, eu vou te dar uma dica, tá? A dica é que eu tô escondida Ah, parabéns Que dica horrorosa Já vou até botar o meu óculos do like Porque a Eduarda nunca vai conseguir me achar Isso quer dizer Quando eu boto o óculos do like Você precisa deixar o like no vídeo agora Marcelo, me dá uma dica, Marcelo A dica que eu te dou é que eu não tô te vendo E eu acho que eu nem vou conseguir te ver Ué, por que? Você se enfiou debaixo da terra? Claro, Eduarda Claro que não, né? Como que eu vou fazer isso? Cavando um buraco, Marcelo? Você se enfiou debaixo da terra? Galera, vamos lá ver onde a Eduarda tá Eu abri aqui a cama Deixa eu ver onde ela tá Opa, ela abriu a porta Agora que eu vi Olha ela ali, olha ela ali Desce, desce, desce Fecha, fecha Não quer fechar Fechou, fechou Fechou o que, Marcelo? Ah, a porta, Eduarda É a porta aqui Peraí, eu deixei essa porta aberta Que porta, Eduarda? Eu não vi nenhuma porta aberta, não Você tá se confundindo, Eduarda Marcelo, essa cama aqui tá diferenciando É, oi, você gosta de pão? Marcelo Oi Eu gosto de pão Corre, corre, corre Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Vai Corre, vou bater Corre, vou bater Ai, Eduarda Vou bater Um, dois, três Marcelo Um, dois, três, Marcelo Eu morri? É claro, meu Marcelo Você roubou Não pode Ah, tá Que eu roubei o que, garota? Eu me escondi Por isso que o nome da brincadeira é Scott, Scott Marcelo, mas você se escondeu de formas ilícitas Inclusive, eu quero mostrar que eu sou tão boa, tão boa, tão boa, tão boa Que eu vou te achar de novo Eduarda Aonde quer que você esteja Gente, desafiadora ela, hein Tá bom, garota Vai lá Conta de novo que eu vou me esconder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Calma, garoto Meu Deus do céu Ô menino, você sabe algum lugar que eu possa me esconder? Claro que não Para Ter doida Você tem cheiro de peito Que cheiro de peito, o que sai daqui, garoto? Galera, o próximo item que eu vou usar é uma árvore E eu não vou ficar muito longe da Eduarda Eu vou botar a árvore bem aqui perto Por exemplo, aqui é um bom local É só eu botar essa árvore aqui Será que ela vai perceber que tem uma árvore nova aqui? Eu acho que não 81, 82, tô cansado 83 E pra gente ativar essa passagem secreta A gente vai ficar clicando nesses botões aqui É só ficar rodeando e clicando no botão Que aí vai abrir uma passagem secreta Aqui, aqui, aqui Boa, 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 boa Vamos entrar, vamos entrar Ok, a árvore caiu e ela vai se fechar novamente Boa, galera Pronto, galera Fiz até uma salinha secreta aqui embaixo E agora eu tô altamente seguro 99,6 Tô indo Achei Mas você achou essa árvore aqui estranha? Nem me respondeu, mal educado Ah, eu ainda vou estar ficando maluca Ô, Marcelo, ô, cadê tu, ô Eduarda, agora você não vai me achar Agora é certeza Certeza absoluta? Mais que absoluta, Eduarda Eu tô muito escondido Duvido Ó, eu tô até com o meu nariz, ó Ó o meu nariz apurado Ó, eita, eu soltei um peido com o nariz Que nojo Eca, Marcelo Como é que você soltou um peido com o nariz? Eu também não sei Ai, ai Tá tão confortável aqui onde eu tô Confortável? Será que você abriu outra cama? Eduarda, eu não tô usando passagem secreta Marcelo, você tá usando passagem secreta? Não, Eduarda, olha só Eu tô escondido na vila e você não tá me achando Inclusive, não tô nem te vendo, Eduarda Marcelo, você tá guardando o caixão Não, tô não Certeza Tá guardando o caixão Deixa eu ver se tu tá aqui atrás do negócio aqui, ó Eduarda, eu não tô nem te vendo Deixa eu ver aqui Olha ela ali, olha ela ali Vai, vai, vai Desce árvore, desce árvore Desce, desce Ai, ai, ai O que que foi, Marcelo? Ai, ai, ai Você tá muito relaxado Tô achando que você tá mentindo Claro que não, cara Você tá com alguma tramóia E tramóia o que, garota? Eu não tô nem te vendo Te falar a verdade Eu não tô nem te vendo Então tu não tá me vendo Tu se enfiou em algum buraco de novo Não, eu não Não é possível, Marcelo Tu se enfiou em algum lugar De procurar algo Que eu não tô achando Eduarda, eu acho que você nem vai Rapaz Que que é isso? Ai, sai daqui Sai daqui Bora, sai, sai Eu não sabia que eu bati Bati, eu ganhei Eu ganhei Não ganha, não Claro que ganha, garota Você vem com essas suas tramóias Trambiqueiras Ah, Eduarda, é uma árvore normal Marcelo Oi A árvore caiu e agora voltou E ela tem um botão É porque ela é uma árvore automática Eu comprei sabe onde? Na China Marcelo, como é que você tem Comprou uma árvore que tem botão? Então, ela 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 Como eu posso explicar? Tem um trame, quero Tá bom, Eduarda Então se você é muito boa Eu quero que você se esconda agora Tá bom E vai ser muito fácil Ah, é? E eu com certeza vou te achar Vai lá, vou começar a contar Tá bom Um, dois, três, quatro Galera Se vocês acham Que eu vou me esconder É igual a ele Eu irei colocar o disfarce Mais disfarcador De todos os disfarces da vida Já vamos Pronto, galera Esse vai ser o disfarce E, gente Eu não vou precisar ficar muito longe dele, não Eu vou ficar bem aqui De cara pra ele E ele não vai me ver Ele não vai me ver Porque é que... Gente, eu estou Disfarcada Um, dois, três Lá vou eu, Eduarda Já vou procurando Vila, você viu ela por acaso? Eu não, maluco Sai daqui Sai daqui Eu, ignorante Tá bom, Eduarda Cadê você? Eu estou escondida Eduarda, eu já estou entrando Em todas as casas Porque com certeza Eu vou te achar É impossível não te achar Eu sou o melhor jogador De... Claro Esconde, esconde que existe Aham Tá bom Você é o melhor jogador, né? É, e você não vai me dar nenhuma dica, não? Marcelo, eu diria que você está... É... Como é que eu posso explicar? Aham Marcelo, eu diria que você está visível aos meus olhos Então, pera Você está me vendo Claro Já é uma boa dica, Eduarda Quer dizer que você é esse village aqui? É você! É você! Eu acho que não era assim Vocês saíram correndo, Eduarda Cara, não é possível Será que Eduarda fez alguma passagem secreta? Não é possível, velho Tá... Você é esse fazendeiro Vambora aqui, vambora aqui, vambora aqui, vambora Vambora pra onde, Eduarda? A estreita do ar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Por que que você está de disfarce de pedra? Isso pode? E pode passar a ser que neta também? É, pode Marcelo, eu estava bem aqui desde o início, ó Não dá pra ver Gente, não dá pra ver Gente, não dá pra ver Que raiva de você, cara Sai daqui! Fedorei, cabeça de prédio Você cheira a entulho de obra Sai daqui Marcelo, eu estou ganhando, tá bom? Tá bom, Eduarda Então, eu quero que você me procure de novo Porque agora eu estou expirado Que isso, garoto? Que agressão Eu estou preparada para o que der e vier, meu filho Vai lá, vai contar Vai contar Galera, agora eu preciso realmente ganhar Eu tenho uma outra passagem secreta Que é um baú Mas não é um baú normal Calma aí, eu vou explicar pra vocês Eu vou pegar alguma casa aqui Pode ser essa aqui, tá maravilhosa E vou botar esse baú Só que esse baú É uma passagem secreta, galera Olha isso aqui Resumindo Quando você abre um baú Tem uma escada dentro Isso é perfeito Então, basicamente É só a gente abrir E entrar aqui dentro do baú E depois fechar Fecha, boa, fecha Boa, 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 boa Sem cacabei Eu falei cacabei Eduardo, você não sabe nem falar Quanto menos procurar Já estou escondido E você não vai me achar Que bom, gente Nossa Você aprendeu a ler e escrever agora? É, Eduarda E você não está me achando Eu vou te achando Está tão tranquilo onde eu estou Porque eu não estou nem te vendo Você está usando passagem secreta de novo? Claro que não Eduarda, Eduarda Mas eu vou sair quebrando Qual que é a cama dessa vila Porque eu sei que você fez Alguma passagem secreta Entendeu? O Duda é meio iru Ó, eu posso falar Eu não estou nem aqui Ah, você não está me achando Não Eu estou te procurando Ah, não, cara Sai daqui Eu tomei um susto Para, 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 para Eu vou tentar me translocar, galera Vamos tentar se esconder de novo Vamos tentar se esconder de novo Vamos tentar se esconder de novo Ah, sai daqui, Eduarda Caraca Calma, corre, galera A Eduarda não sabe fazer parkour Eduarda não sabe fazer parkour E se eu fizer um parkour Pera, vamos, vamos, vamos Ah, não Tentei trolar Sai daqui, sai Ah, não Você não vai conseguir Porque eu ganho É, Eduarda Hoje você ganhou Mas a próxima vez Quem vai ganhar sou eu Marcelo, eu ganhei todas as outras vezes Ah, é verdade Esquecido Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau